Entrevista com o goleiro Igor, que foi titular do Botafogo pela primeira vez na equipe principal no empate do Botafogo diante do Oeste por 1x1 na última quarta-feira. Ô Igor, a primeira pergunta é do Marcos Andrés, da K8 Rádio e TV. Igor, como é pra você assumir a titularidade, substituir o Darley, que atuou 88 jogos ininterruptos exatamente no pior momento da competição, onde o risco do Botafogo ser rebaixado é imenso? Bom, primeiramente, boa tarde. Eu estou muito feliz, particularmente com a oportunidade que eu venho recebendo, recebi no último jogo. Acredito que é uma responsabilidade muito grande devido ao momento que a gente vem enfrentando e eu sei da responsabilidade que a gente vem enfrentando, mas eu acredito que eu estou pronto. Os treinamentos eu demonstrei isso para receber essa oportunidade e acredito que os últimos jogos vão ser essenciais para a gente sair dessa situação e eu estou preparado para fazer o meu melhor dentro de campo. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati de Comunicação. Igor, você sentiu a falta de ritmo de jogo na última partida? Isso te deixou inseguro em alguns momentos? Explica o lance do gol do Oeste. Na visão sua, foi irregular? Bom, a falta de ritmo existe um pouco devido ao ano todo eu não ter jogado, mas fiz dois jogos na Copa Paulista pelo Botafogo, que me ajudou também um pouco nesse quesito de ritmo de jogo, então eu estava mais preparado para essa oportunidade agora, nesse momento. E em alguns momentos, lógico que o crescimento vai vir com os jogos, com o ritmo de jogo, com as ações que eu vou tomar, mas acredito que de uma forma geral eu já estava preparado para essa chance e vou aproveitar o máximo possível. Igor, agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Igor, projetando o que vem pela frente, o sistema defensivo do Botafogo está prestes a enfrentar ataques potentes da Série B, como os de Chapecoense, Sampaio Correia e América. Se diante dos ataques mais fracos o Botafogo se complicou, como seria a postura contra times que nesta reta final fazem muitos gols e dependem deles para subir? Você está ciente que terá muito trabalho caso permaneça no gol? Sim, eu estou ciente que a gente vai ter bastante trabalho, mas a Série B é uma competição muito equilibrada. Eu não vejo tanto essa diferença entre times, a gente já enfrentou essas equipes, outras oportunidades e a gente fez jogos de igual para igual, inclusive com muitos jogos com chance de ganhar. Então acredito que a gente vai ter muito trabalho como um todo no sistema defensivo, mas a gente está preparado para essa oportunidade aí. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Igor, como foi a conversa do Moacir Júnior com você quando ele te falou que você seria titular no lugar do Darley? Foi uma chance que ele deu para te observar ou por um eventual mau momento do Darley? E você esperava por essa chance nesse momento na Série B do Brasileiro? Então, ele veio conversar comigo juntamente com o Kiko, preparador de goleiros. Eles me deram muita confiança para essa oportunidade que eu iria receber na véspera do jogo. Fiquei muito feliz, me deram muita confiança, me deram muita moral pelos treinamentos que eu já vinha fazendo. Me disseram que eu vinha treinando bem, que estava preparado já para receber essa oportunidade. Então acredito que eles me passaram toda a confiança para eu poder executar bem o meu trabalho. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Igor, como é a conversa entre vocês, jogadores, em relação à situação do time no campeonato? Vocês fizeram as contas do que precisam para salvar o time ou não dá mais? Claro, dá sim. A gente vem fazendo os cálculos, mas a gente está levando o jogo a jogo. A gente acredita que com 45 pontos nunca ninguém caiu, nunca houve rebaixamento, mas a gente está acreditando em 41, 43, para a gente poder escapar da situação. Mas como eu falei, a gente vai levar jogo a jogo, não adianta a gente calcular lá na frente, sendo que o nosso próximo compromisso é contra o Paraná. Agora a pergunta é do Neto, do GE. Igor, o Moacir costuma trabalhar mini-metas, projetar jogos a curto prazo, mas dentro de um mês a Série B vai terminar. Qual a projeção que vocês fazem para o time sair desta situação desesperadora? Bom, como eu falei na pergunta anterior, a gente está focado jogo a jogo. A gente vem fazendo alguns cálculos, porque é necessário no momento também, mas a gente não está querendo olhar para o final de janeiro, sendo que o nosso próximo é no início de janeiro. Então a gente vem olhando jogo a jogo, meta a meta, para a gente poder escapar da situação. Agora a pergunta é da Amanda, da EPTV. Igor, você tem 24 anos, está brigando por espaço e buscando experiência no futebol. Qual é o tamanho da responsabilidade que você tem nas mãos, considerando a situação atual do Botafogo na Série B? Bom, eu sei que se trata de uma grande responsabilidade, eu estou ciente disso, mas eu particularmente me sinto preparado. No meu currículo já joguei, já fui campeão do Brasileiro de Aspirantes pelo Internacional, então eu sei o que é disputar grandes jogos, já atuei também pelo ABC, pelo São José. Venho treinando o ano todo, estou preparado para essa situação, sei da responsabilidade, mas também sei que estou pronto para assumir esse compromisso com o clube. A última pergunta, Igor. Você se sente preparado para toda essa pressão que vem nessas próximas partidas? Com certeza, já venho treinando, já venho me dedicando o ano todo para esse tipo de oportunidade. Recebi agora na reta final e tenho certeza que com o trabalho do ano todo, e principalmente agora com esse foco do grupo em geral, todos vão dar confiança um para os outros e a cobrança vai ser necessária sim, mas a gente também está se dando confiança um aos outros e também força necessária para sair disso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho